Música Tem nada nessa lei que mexe com o tuition das crianças. Zero. Zero. Mas o que está acontecendo agora? O New York está aprovando o New York Dream Act, que vai ajudar isso. E New Jersey também está tentando aprovar o New Jersey Dream Act. Porque até que o governo federal aprova uma lei que resolve todos os problemas, cada estado vai tentar para ajudar. Claro, nós vivemos em um lugar que aqui, eles querem ajudar os imigrantes. Mas pessoas que vivem em outras partes do país, porque era barra, eles não querem fazer nada. Eles querem destruir os imigrantes. Mas aqui, todos os estados aqui querem aprovar um Dream Act do estado específico para resolver o problema de estudar. Mas até que ele faz isso, a criança tem que continuar. Se ele fala, mãe, é muito caro, não posso, eu quero trabalhar. Você fala, tudo bem, vai trabalhar. Mas toma dois cursos. That's it. Um que você pode pagar. E não é tão caro o Community College. Minha filha vai no Community College, ela não paga muito. É menos, mas não importa se você termina a escola com 22 ou 30. É a mesma coisa, no fim. Eu terminei a escola de lei com 35. Eu pensei, oh, eu sou muito velho agora, sou 35. Agora eu tenho 64. Já esqueci tudo que era no passado. Eu tenho que fazer isso. 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 Eu tenho que fazer isso.